Policiais civis prenderam em Patinga um homem casado com uma despachante. Segundo as investigações, ele é suspeito de cometer fraudes em veículos. A Vivian Dias está chegando com os detalhes dessa ocorrência. Vivian? É isso mesmo, Nico. De acordo com as investigações, este homem que acabou sendo preso, ele é um dos maiores fraudadores documentalistas da região do Vale do Aço. Ele já foi preso outras vezes por crimes parecidos com este e havia saído da cadeia recentemente. A prisão foi realizada pela equipe de policiais civis da Delegacia de Trânsito de Ipatinga. O Ministério Público e a Polícia Civil informaram também que pelo menos quatro despachantes tiveram as atividades suspensas junto ao setor de trânsito, incluindo a esposa deste homem que foi preso, viu? De acordo com a decisão judicial. Nessa decisão também o juiz determina que haja a intimação dos acusados para que se abstenham do exercício das atividades sob pena de incorrer em exercício irregular da profissão, Nico. É, não pode, né, Vivian? Tem coisa errada, aí vai responder, né? É desdobramento, porque uma diligência vai gerando outras, que vai gerando outras, que vai gerando outras. Por enquanto, o crime da suspeição, né? Aí quem vai aprovar se é ou não vai ser o delegado, que vai mandar isso para a justiça, né? É. Obrigado. Vivian Dias, daqui a pouquinho você está de volta aqui no IBGE. Obrigado.